Aplausos Bem, vamos lá agora Nome da música Eu sei Contrários é o nome da música? Contrários é isso? Contrários é Música é sua também, música e letras Você não tem parceiro Não, eu quase não tenho parceiro de composição Padre Eu ia fazer uma pergunta Quando a gente convidou o Parabira aqui Você falou, eu vou Mas eu gostaria que o André Leono Cantasse pra mim Você gosta dele ser? Nossa, você não tem ideia qual a alegria que foi pra mim Hoje conhecer o André Você conheceu ele aqui? Eu o vi pela primeira vez Quando ele entrou, a primeira vez no seu programa Ele é um menino que Toda vez que eu ouvia cantar Ele me emocionava tanto Porque eu acho que ele empresta Um significado novo nas palavras As palavras Ele canta e parece que ele coloca uma luz na palavra Que antes a gente não tinha percebido que brilhava E uma interpretação dele Eu confesso que eu fiquei Olha, se um dia o André cantar uma música minha Eu vou ficar muito feliz Vai cantar agora lá Pois é Contrários E você sabe que já tive a oportunidade De convidá-lo Que esse é o sonho que eu já tinha Que eu já queria tê-lo no meu DVD Como não pude Ele vai cantar comigo os quatro dias lá no Canecão Tá feito De 29 a 24 de maio André Leono Só quem já provou a dor Quem sofreu se amargurou Viu a cruz e a vida em tons reais Quem no certo procurou Mas no errado se perdeu Precisou saber recomeçar Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar Porque encontrou na derrota Algum motivo pra lutar E assim Viu no outono a primavera Descobriu que é no conflito Que a vida faz crescer Que o verso tem reverso Que o direito tem o avesso Que de graça tem seu preço Que a vida tem contrários Que a saudade é um lugar Que só chega quem amou E o ódio é uma forma tão estranha de amar Que o perto tem distâncias E o esquerdo tem direito Que a resposta tem pergunta Que o problema é uma solução E que o amor começa aqui No contrário que há em mim E a sombra só existe quando brilha alguma luz Só quem soube duvidar Pôde enfim acreditar Viu sem ver e amou Sem aprisionar Quem no pouco encontrou Aprendeu multiplicar Descobriu o dom De eternizar Só quem perdoou na vida Sabe o que é amar Porque aprendeu Que o amor só é amor Se já provou alguma dor E assim Viu grandeza na miséria Descobriu Que é no limite Que o amor pode nascer Que o inverso tem reverso Que o direito tem o avesso Que de graça tem seu preço Que a vida tem contrários E a saudade é um lugar Que só chega quem amou E o ódio é uma forma tão estranha de amar Que o perto tem distâncias Que o esquerdo tem direito Que a resposta tem pergunta E o problema a solução E que o amor começa aqui No contrário que há em mim E a sombra só existe Quando brilha alguma luz 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 Eu estou extremamente recompensado mais uma vez por ter escolhido essa profissão Porque eu ouvi palavras lindas do padre Fábio E estou muito nervoso porque eu nunca ouvi coisas tão lindas, gente Nossa senhora Você sabe que esse menino hoje me contou uma história linda Pode deixar ele contar aqui agora? Pode, pode contar Eu tenho um testemunho sobre esse altar, seu Raul Que recentemente, através do seu programa A gente descobriu que meu pai está vivo, né? Já há 21 anos que a gente não sabia se meu pai biológico estava morto ou vivo E através de uma carta da sobrinha dele Através do seu programa aqui Lendo as cartas das fãs Eu me deparei com essa carta falando da existência do meu pai E vou vê-lo brevemente Graças a esse altar aqui maravilhoso que fez esse milagre na minha vida Muito obrigado mesmo, viu? Porque assim, meu pai está com 77 anos Agora com Alzheimer E eu peço a oração de todos vocês, viu? Muito obrigado 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 Deus abençoe Eu vou encontrá-lo brevemente Ele mora no Espírito Santo e Eu vou chegar até lá Se não chegar, nós trazemos ele aqui Nossa Você vai de novo? Seria uma emoção muito forte pra mim Com certeza seria, viu? Muito obrigado, Raulzinho Por toda a fé que vocês têm no meu trabalho E pode me proporcionar essa grande alegria na minha vida, viu? Muito obrigado, gente Tudo é seu talento Tanto que ele escolheu você Parabéns por esse menino Nossa A maneira como ele canta O talento que esse rapaz tem É uma coisa impressionante Impressionante Obrigado, viu? Tudo que já passou por aqui Você já pode Muito obrigado Eu sei que você se orgulha de muita gente Esse aqui vai ser o meu todo Eu estou imensamente feliz e recompensado, viu? Agora Muito obrigado pelo convite Prazer O Canecão vai... Canecão de 21 a 24 de maio E depois se ele puder 5 e 6 E o Raulzinho que vai dirigir Gostaria de convidá-lo a participar do DVD Nossa Senhora Por favor Pelo amor de Deus Por favor É um prazer É... Que venham bênçãos e que venham boas novas Desse Senhor maravilhoso na vida de todos nós, gente Amém Deu? Obrigado, André Tchau Vai com Deus Te curta Obrigado Tchau Sucesso Nós Esse é o programa Raulzinho Homenagem ao artista hoje Com o padre Fábio de Mello Muita emoção, né? A gente se emociona Eu me emociono Eu me emociono o tempo todo Vamos ver se você se emociona mais ainda Porque agora Olha quem vem aí, padre